A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe, como eufarressor maqu徹 O swoop que vale aquilo a haver Eu recuerdo no evento no dominação que ele tem nesse momento que os problemas são as pessoas mas a boa notícia é ter soluções Também são os pessoas Em termos de oferta ela está estruturada está baseada, de acordo com as imprensas, etc. As vossas pastas que foram distribuídas de álvaro já têm alguns que digo, realmente, na contracapa, mas eu ia só passar, digamos, em revista, de uma forma muito simples, todo e prana. A oferta, digamos, o corpo, a oferta, há cerca de 1 de salves etapas, começando pelo nível 1, e este nível 1 aborda, para chamar os fundamentos do coaching, procura, no fundo, estabelecer bases que a pessoa também se situa e se alinhe em relação a esta oferta, porque, na realidade, nós sentimos isso muito na IP, em maiores recursos, cada uma destas etapas são viagens. O coaching nível 1, que nós designamos na IP como um concorso desorientado para alunos da excelência, tem 61 horas, só para dar aqui, só vou detalhar basicamente este nível, para perceber um pouco, isto é diferente em relação ao discurso. Tem 61 horas, mas estas não são todas elas presenciais. Tem, de facto, do ponto de vista metodológico, faz uma triangulação, se quisermos, em tempos metodológicos. Não usaremos só a formação convencional em sala. Destas 61 horas, presenciais são 28, temos a formação, digamos, mais convencional. Há 3 horas, que são destinadas, digamos, para sessões de coaching personalizadas. Portanto, afeta a cada participante um coach, que reunirá com esse participante durante 3 horas. Normalmente, duas ou três sessões. E as restantes horas, como vocês perguntam a vocês, 28 maestres de 91, o curso dura 61 horas. Onde é que estão as restantes 30 horas? De facto, eu comecei a dizer que este processo é mais uma viagem. Portanto, esta viagem tem que ser feita com um participante. Ou seja, há todo um trabalho que é desenvolvido, e tem que ser desenvolvido, na retaguarda, veja que isso se passa por um conjunto de atividades que são propostas para a informadora, em vez de ter que fazer uma leitura de bom livro, fazer um resumo, várias atividades de raiz autorelexivo, e, paralelamente, tem que também, digamos, começar a ensaiar, praticar. E para isso também existem conjuntoras destinadas, digamos, a desenvolver, quer o papel de coach, quer o papel de coach. Portanto, só para ter uma ideia de etapas, existe, como dizia há pouco, uma triangulação e tempos de intervenção. Posto no nível 1, temos o nível 2, que aí, de facto, a carburária já é superior, e que tem dois passos. Portanto, o primeiro passo passa também por formação em sala, passa também por um conjunto de atividades que têm de ser desenvolvidas, e aqui introduzo um elemento novo que tens de coach. No primeiro nível também temos as gestões de momento. em segundo nível. Ou seja, novamente, coloca-se em façada do tempo exponencial, e, neste segundo nível, haver a possibilidade do próprio participante também receber feedback, digamos, especializado e ativo, em relação, digamos, ao trabalho, e algumas das propostas desenvolvidas, nomeadamente, as sessões de trabalho. Este nível B termina com um exame com percepção, em que, provavelmente, é necessário definir um conjunto de requisitos. Sobre qualquer um destes níveis, das vossas praças também podem contar informação adicional. Por último, como terceiro nível, temos aqui duas possibilidades de progressão no processo de certificação internacional. Por um lado, isto também tem a ver com o posicionamento, que a própria pessoa sente, a necessidade que tem, o interesse que tem em relação ao processo, portanto, pode optar por seguir uma via mais de trainer. E, neste momento, surgem, digamos, estes dois blocos, em que se atribui, depois de procurar o percurso, digamos, fazer este percurso, e, por um lado, no primeiro caso, o certificado Professional Coaching Trainer, e, no segundo caso, naturalmente, entre todos estes blocos existem um conjunto de requisitos, que eu não vou me esquecer muito de estar a detalhar agora aqui, mas que podem encontrar parte dele nas vossas pastas. Esta é uma opção, portanto, para quem quer optar mais pelo dia 3º. Ainda podemos incluir este terceiro nível, que existe no coaching avançado, o nível 3º, e que, de facto, implica também o cumprimento do conjunto de requisitos bem mais exigentes, bem com outra prática, já mais sedimentada, e que tem uma duração total de 129 horas, e que culmina também com o exame com o processo de certificação. Muito rapidamente, só para sistematizar algumas ideias, trata-se de um processo, um programa de certificação, pelo que parte, tem 176 horas, e que, de facto, não é necessário que a pessoa faça todos os níveis, e encontra-se, digamos, baseado e de acordo com, não só com os interesses, mas com as próprias possibilidades que as pessoas possam ter. Mas, de facto, está adaptado em relação aos níveis, aos diferentes níveis de profundidade que a pessoa pode ver adquiridas. Em termos de destinatários, a nossa oferta está sobretudo orientada para empresários, diretor, partes da empresa, todas as áreas funcionais, recursos humanos, informática, parte financeira. Temos, digamos, temos tido, nos nossos cursos, todas as áreas funcionais das empresas, e adicionalmente, também, comadores, computadores, professores... ...